Espero-te à saída Sussurras, Margarida, amor da minha vida E o corpo imerso no abraço que... Olá, sejam bem-vindos à Rádio TV Nacional. E é o programa Gente com Nome. Temos em estúdio hoje a fadista Liliana Martins, natural de Sintra, que recentemente lançou o seu CD Corpo Fado e com ele pretende afirmar-se como fadista profissional. Olá, Liliana. Olá, boa noite a todos. Porquê Corpo Fado? Porque me entreguei de corpo e alma ao fado. E o fado é, na minha vida, a minha nova forma de ser e de estar. Acho que já não consigo viver sem o fado e sem a nossa música, essencialmente. Sem isso, acho que todos nós precisamos da nossa música para vivermos um bocadinho melhor. Quais são as expectativas para este CD? Até agora têm sido muito boas. Eu espero que continuem a ser boas e que me tragam alguns frutos de tudo aquilo que plantei, de tudo o que abdiquei também. Porque para realizarmos um projeto, para termos um CD concebido desta forma, tive também a necessidade de dedicar de algumas coisas, de tempo, essencialmente tempo, dos amigos, da família, dedicar-me muito à música, às aulas de canto. Mas é a realização de um sonho, ou o começo de um sonho, que eu sempre tive desde o início de pequenina. Pensas abrir algumas portas com este trabalho discográfico? Ou é essa a sua intenção? É claro. No mercado estrangeiro, principalmente os concertos, os espetáculos, a dar-me a conhecer ao mundo, às comunidades e correr o mundo com a minha música, com o meu fado, como eu costumo dizer. Claro que fazer o segundo álbum, consolidar uma carreira artística, acho que essencialmente é isso, e viver da música. Não quero dizer que não faça outras coisas, que não tenha outros objetivos e outros desafios, mas focar-me no fado, focar-me na música. Viver da música hoje, atualmente, é um bocadinho complicado. É, é um bocadinho difícil, é verdade. Mas eu também acredito que com persistência, com trabalho, as coisas ao fim e ao cabo acabam por ser reconhecidas. E é o que aconteceu com este disco. Eu comecei a cantar a sério o fado em 2011, em janeiro de 2011, comecei por ter aulas. Eu não diria que eram aulas específicas de fado, mas aulas de canto, de interpretação, de colocação de voz, esse tipo de coisas com Jacinto Carmin, meu mestre, que há de ser sempre meu mestre, um viola do fado, e que um dia olhou para mim e disse, tens um diamantezinho e vamos lapidar. Eu não acreditava. Não acreditava que ele conseguisse pegar em mim e fazer qualquer coisa. A partir daí, as coisas foram levadas um carinho mais a sério. E, ultimamente, a trabalhar em casa estufada, em Lisboa, a ser convidada para alguns espetáculos de uma envergadura maior, senti necessidade de ter algo que me identificasse a mim enquanto artista. E, então, partir para o projeto, para o série, para o disco, ir à procura das pessoas certas, se bem que muitas delas se cruzaram no meu caminho por intermédio de outras pessoas que eu conheci. Mas, essencialmente, é a realização de um período de trabalho, três anos de trabalho, que está agora consolidado neste corpo de fado. Neste corpo de fado. Portanto, a tua entrada na música não foi no fato. Não. Foi por outros. É todo. Eu gostava, sempre gostei muito da música portuguesa, da nossa música. Sempre fui ouvinte da música portuguesa, cantar em português. Aliás, os diversos castings que fiz para alguns programas de televisão, uma das guerras que eu tinha era, quando chegava à altura do casting, eu cantava só em português e depois pediam-me, não, não, nós queremos que cante uma música em inglês. e não cheguei a passar alguns castings por causa disso, porque acho que, se estamos em Portugal, se somos portugueses, devemos defender a nossa música, devemos defender os nossos autores, devemos defender as pessoas com quem, possivelmente, um dia, poderemos trabalhar, como aconteceu comigo agora. E eu sei que, certamente, nunca irei trabalhar com o produtor de uma Rihanna, de uma Shakira, nem coisa que o valha. Portanto, eu irei trabalhar com produtores portugueses, e com letristas portugueses, com músicos. Portanto, eu tenho que dar prestígio e valor a essas pessoas. E acho que os nossos programas de televisão pegam um bocadinho de sessão. Por isso. Mas, eu dizia logo, não, eu canto em português. Se passar, muito bem. Se não passar, continuo o meu caminho. E, realmente, para mim, defendermos o que é nosso, é muito importante. Estamos em Portugal. Estamos em Portugal. Somos portugueses. É que sim. Portanto, eu acho que esta situação, para aquilo que sei um pouco de ti, o Jacinto Carminho contribuiu um bocado para entrares no fato. Sim. Sim. Sem dúvida nenhuma. Jacinto Carminho foi a porta. A porta grande. A porta bem grande para entrar num mundo do fado. Com ele conheci muitas pessoas, com ele conheci muitos ambientes, com ele conheci a realidade, porque eu não fazia ideia em que, durante o mês inteiro, em diversas localidades espalhadas por sua norte a sul do nosso país, existiam tantas noites de fado. Tantos espaços com fadistas profissionais profissionais, amadores. E eu vim a conhecer isso com o Jacinto Carminho. E foi engraçado, porque foi um percurso giro, porque ao conhecer tantas pessoas, fez-me crescer, não só enquanto artista, não é? Com os ensinamentos dele, mas como pessoa e a perceber e a conseguir dominar que em determinados ambientes devia-me portar de uma determinada maneira. Sendo sempre a Liliana, mas, às vezes, não dizer coisas demais, não falar de menos, não saber estar no meio do fado. E isso também é importante. Isso também é importante, porque o fado obedece a determinados códigos de honra, a base, digamos assim. Acho que é um bocadinho pesado dizer-se, mas obedece. Os trajes mais negros, o ir sempre muito bem vestido, muito bem apresentado. A coisa, a coisa, era assim um bocadinho snob. E eu achava aquilo muito giro, muito engraçado, porque tinha que ir para o altar, para a noite de fados, tinha que pôr o meu gocheio e o bocadinho te proporcionou-me a entrada para esses caminhos para o mundo do fado. Tens um agente muito ativo. Tens, tenho um agente dinâmico. Eu tenho um agente oficial. Ana Soares Produções é a minha agente oficial neste momento. É ela que está a tomar conta. E o teu marido faz trabalho em parceria com a Ana. Mas sempre foi. sempre foi quem me apoiou desde que me conheceu e desde que começou a perceber que eu era uma amante de fado, ele começou a escutar, começou a tomar o gosto. É verdade. Tal e igual como eu comecei a tomar o gosto por coisas que ele já gostava, porque acho que é assim, o relacionamento parte pelas duas coisas. E ele sempre gostou de... de... de inspecionar o que eu gostava de cantar. E começámos a ir algumas do estufado juntos. Ele também foi a pessoa que mais força me deu por começar as aulas com o Carminho. e aí tem sido uma aventura porque 90% do nosso crescimento restringe-se ao fado. Vivemos muito em prol do fado, os dois. Não só como... eu como artista, como a mais ativa nessa área, mas ele, porque gosta de ouvir outros colegas, porque gosta de... de estar muito bem informado do que é que se está a passar, quais foram os últimos ideias que saíram. E há pessoas que ele neste momento ficou como referência e gosta de ouvir, gosta de apreciar. Há uma coisa daquilo que ele aprendeu e começou a dar muito valor é realmente à nossa escrita, aos nossos poemas. Ele valoriza um bom poema como ninguém e gosta, gosta de o ouvir bem cantado, bem interpretado. Isso ajuda muito, claro. Ajuda muito porque, pois, a parte impulsionadora de promoção e divulgação, ele também ajuda bastante. Faz um trabalho muito alto. Neste caso, ele é capaz de virar o mundo para te promover. Eu acho que sim. É que eu vais virar o mundo do avesso. É mesmo. Gostava de saber se já tens algum contrato com alguma casa de fados e onde é que o público te pode ver ao vivo. Não, não tenho contrato em casa de fados porque eu, até então, tenho outra profissão. E era muito difícil conciliar todos os dias o meu trabalho com as noites. E nunca, nunca tive nenhum contrato exclusivo com nenhuma casa de fados. Fui passando por algumas. Neste momento faço algumas substituições numa casa bastante emblemática no meu avô, no Timpanas, no restaurante Timpanas, em Alcântara, que é uma casa muito acolhedora, mas acolhes, nomeadamente, o turista, não é? e trabalhamos muito para os turistas, não tanto para o público português. É muito raro quem lá aparece, a não ser alguém que venha de longe, numa excursão ou uma coisa assim parecida que faça a questão de ir assistir uma boa noite de fados. De resto, é tudo público como estrangeiro. Mas tem sido uma experiência muito boa porque o contacto com os turistas é bom, porque a receptividade à nossa voz e a forma como nós cantamos é de diferente do público para o público. Os brasileiros, por exemplo, gostam muito mais das marcinhas, as coisas mais animais. Mais descidas. É verdade. Os espanhóis gostam muito do fado um bocadinho mais sentido, mais carregado e isso é engraçado porque dá para avaliar o comportamento deles numa casa de fados. Não é de fados. Portanto, o público, quando quiser assistir a algum fado, terá essas casas para poder ir-te ouvir. Sim, sim, sim. Eu vou regularmente, agora mais, à Alfama, mas espero bem que com o disco consiga... Consiga mais locais. Consiga fazer mais espetáculos a nível de auditório. Um espetáculo só meu, não é? Montado com com toda a panóplia instrumental que eu discutei, com os meus músicos, com a produtora que está envolvida neste momento comigo, com o portador musical. Portanto, o objetivo basicamente deste Corpo Fado é divulgá-lo, sim, como primeiro disco, mas também dar uma vertente de ligera no outro conceito de espetáculo, um espetáculo mais direcionado e de auditórios. Portanto, de norte a sul do país, estrangeiro, estou... sim, acho que sim. Será que dá para cantar-vos um Fado para nós? Oh, meu Deus, assim há a capela, ao vivo. Tenho a certeza que é escapado. Não sei, do tempo, do disco, do novo disco... Eu vou sentir-vos mais, se há vontade, a cantar a capela. Já que estamos a comunicar para o mundo inteiro, eu acho que o Fado é do mundo neste momento. Vai fazer três anos de património material da humanidade. Eu vou cantar um Fado que levei há alguns tempos à televisão e que ficou... Abriu-me algumas portas. É engraçado que me abriu algumas portas. Tem que ser um Fado completo. Pode ser só um bocadinho, não quero que seja completo. Pode ser o refrão, por exemplo. Pode, sim, pode. É que cantar assim a capela... Sim, é que é um bocadinho complicado. Já não estou... Já não estou habituada. Pode ser só o refrão, não tem problema. O Fado já ganhou maneiras, foi além fronteiras e saiu daqui. O Fado, que agora é cantado, meio espanholado, passou por Madrid. O Fado, não disse a ninguém, quis ir mais além para ser feliz. O Fado, que é bem português, já fala francês, pois vivei em Paris. Muito bem, Liliana. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Liliana Martins. Desejo-te um bom êxito. Obrigada, meu. Muito obrigada. Enquanto assim, tele-espetador, vamos até breve. Espero-te assim... O Fado,